E aí, Ratuna Matata, vamos ficar pertinho, fazer esse bagulho, tem uma mãozinha lá perto também, vamos lá, ventinho, nada de preguiça, vamos tretar lá na frente, e já tem uma mãozinha ali, se der tudo certo, se não for nenhuma missão que manda a gente lá para o fim do mundo, e aí, lá para o outro lado do mapa, a gente já pega a mãozinha que está ali já, Ratuna Matata, Ratuna Matata, sei lá o nome dessa porra, ela vai marcar no mapa, deixa-se comer o Índio, não dá nada comer o Índio, não, para baixo, não tem alguma caverna aqui, certeza, deixa eu ver se está desse lado a entrada, caralho, o Nado Gélido, ó, tem uma, está vendo a posição, eu estou querendo encontrar a mãozinha, está falando para eu descer mais ainda, não, pera aí, deixa eu tentar do outro lado, se tem alguma entrada de montanha, de caverna, aqui não é possível, tem umas mãozinhas que os caras capricham mesmo, para não achar mesmo, vorta, argila, para que argila, vamos fazer casa, acho que é aqui, ai, tem um deixo me morder, mordei sua mãe, nossa, achei que ia ficar escuro desse jeito, procurar, onde está o mãozinha, está mais para cima, para cima do que, ah, tá, aqui tem um negócio, mas não sei se, não, aqui foi onde eu entrei, idiota, e aqui não tem nada, deixa eu acender um troço, está escura essa merda, que que isso está piscando, tem um túnel aqui, se levar uma mãozinha, eu agradeço, para saber onde vai levar, vai levar, uma casa, filha do ar, Vamos lá. Cara, tem umas coisas que não dá para entender o que é o que fazer, né? Olha. Caralho, você pula e ele cai. Você tenta pular direto. Vai. Tá calando. Passar raiva só aqui. Tentar de novo. Foi. Nada da porra da mãozinha. Parece que eu estou fechado aqui um tempão de dia. Da onde que eu vim dali, né? Não. Ai, Deus. Também este perdi já, né? É. De brilho. Ai, Deus. Não sei por que eu acendo isso aqui, porque não faz diferença nenhuma. Na hora de iluminar parece que não faz diferença nenhuma. Eu acendo que eu gosto de acender. Não sei se faz muita diferença. Eu estou aqui, eu vou apagar. Aqui perto de mim está tudo escuro. Que porra da mãozinha! Acende o fogo da flecha. Bota fogo no bagulho. Isso aí é para atravessar um negócio ali. Mas eu estou vendo que a mãozinha parece que está aqui perto. O que é isso aqui? Parece que o negócio está na minha cara. Se for ver bem, está nessa direção. Vamos seguir aqui. Continuemos. Mas a mãozinha está do outro lado. O que é que tem aqui? Nada. Mais uma porta idiota. Uma bolsinha ridícula que é mais do mesmo. Vamos abrir um caminho. Vamos abrir um caminho. Talvez seja o caminho da zica da mãozinha. Essa mãozinha também dá um trabalho. do caralho. O que é que é isso aqui? A mãozinha está lá do outro lado. Eu vim aqui só para pegar a seda do norte. Você está de brincadeira? Está de brincadeira com a minha cara que eu perdi meu tempo. Em vez de pegar alguma coisa valiosa, eu vou pegar uma porcaria que eu acho em qualquer lugar lá fora. Ah, dá licença. Dá licença, Far Cry. Puta que lá merda. Acende essa bosta aí, filho da puta. É, não era para acender isso. Cadê a mãozinha? Estão querendo. Nossa, não dá isso. Caralho, achei que eu tinha caído. Está ali. Alcançou a mãozinha. Pelo menos isso, né? 91. É isso daí. Quem quiser explorar... Deixa eu ver se aqui está explorado. Ah, não está. Olha isso. Fudeu. Então eu vou ter que terminar isso aqui. Está faltando a... A pintura. Caralho, bicho. Aí você me foca. Olha, tem um troço ali. Mas eu desconfio que eu já vim dali. Não vim, não? Os vagalumes estão tudo ali. Será que é aquela porcaria com aquela pedra? Ah... Ah, era pior que era, viu? Mas tem um lado aqui que acho que eu não tinha a ver. Acho que não vi. Ou vi. Vim, sim. Agarrar para quê? Para ir para aquele lado lá. É... Tem um vagalume ali. No mapa... Não aparece nenhum. Caralho. Não aparece nenhum negócio de pintura. Mas eu espero que eu esteja em uma direção. Eu estou explorando, né? Agora eu chegar na saída do negócio. Ixi, maravilhoso. Caiu. Estou chegando. Estou chegando. Porra, né? Ah, agora eu estou vendo a mãozinha. Olha lá. Mãozinha da pintura. Ah, está aqui perto. Beleza, mano. Pronto. Mais uma caverninha concluída com sucesso. Beleza, gente. Eu não vou... Eu vou usar esse cara aqui para eu sair dessa caverna. O mais rápido possível. O estômago está embrulhando. Eu vou tomar um Eno. Olha aí. Eu não acendi isso aqui ainda? Caralho. Olha, faltam só duas pinturas de caverna. Beleza, gente. Beleza, gente. Até mais. Eu não vou. Beleza.